Nesta noite de sábado, 6 de abril de 2019, está acontecendo na Praça Fruté, conhecida como Praça da Matriz em Santa Maria Magdalena, um grande concerto musical realizado pela Sociedade Musical Campesina Friburguense, uma das mais tradicionais, uma das mais gabaritadas bandas de música do estado do Rio de Janeiro, que faz sucesso no Brasil e inclusive no exterior. A banda Campesina Friburguense foi recepcionada nesta tarde na entrada da rua principal de Santa Maria Magdalena pela Sociedade Musical Euterpe Madalenense, entidade musical de Santa Maria Magdalena, que já conta 122 anos de história. A Campesina Friburguense adentrou a cidade em desfile, juntamente com os músicos da Uterpe Madalenense, cujas agremiações musicais se fizeram acompanhar da banda de música Gaitas Escocesas, também de Friburgo. Foi um grande evento, como está acontecendo agora, este grande concerto da Orquestra Sinfônica Campesina Friburguense. Nesta noite de sábado, 6 de abril de 2019, em Santa Maria Magdalena. Um grande espetáculo. E Renato no trombone, claro.